Pelo Arnaldo Pinto, pelo Sireno Menezes É, o Wilson pediu que o Regra 3 aqui, o Travassos, venha aqui no fosso Que tá atrás do banco do Flamengo, pra que algumas pessoas que não estão cadenciadas Deixem o fosso Falar nisso, a torcida do Santa Cruz lá em Pernambuco Comemorou com trios elétricos Com o que você pode imaginar, a subida do Santa pra divisão de elite do futebol brasileiro Um minuto de silêncio aqui no Maracanã É o silêncio pelo falecimento de Flávio Soares de Moura Grande benemérito do clube de regatas do Flamengo Acertou os relógios, começa a grande final, a primeira partida final da Mercosul Olha o Flamengo indo pro campo de ataque, já ali com o Iranildo Tentando o lançamento pro campo Ofensivo, na realidade, pro Leandro Quartida do Palmeiras com o Arce Paulo Nunes, Arce Virou Rogério Júnior Baiano com o Arce Rogério Saiu da marcação de dois jogadores do Flamengo Asprila, Paulo Nunes Veja a chegada do Alex Conzinho Vai bater pro gol Fintou, bom arce Indivíduo lá pro time do Palmeiras Júnior Ainda bateu de fora, arriscou Fala perigosa passando a cima do Clemer Tiro de meta pra equipe do Flamengo Começa quentíssimo o time do Palmeiras Vem aí o verão vivo pra você De 26 de dezembro a 20 de fevereiro Na Praia do Gonzaga, em Santos Toda aquela orla marítima de Santos Da ponta da praia até São Vicente Acompanhando os eventos Serão geniais no verão vivo Começamos dia 26, hein Com a presença dos maiores jogadores de futebol do Brasil Futebol profissional que você vai ver na Bande Às 11 da manhã Tabela do Iranildo Daliano com a dor de cabeça A recuperação do Iranildo Ficou na sobra ali atrás Leandro Ávila Atirson Vai pra cima do Aça Olha o chute, é perigoso O Marcos pega O Reinaldo Já provou lá em Montevideo Que faz gol de tudo quanto é lugar, hein Asprila Recuperação do time do Flamengo Juan Descira com o Maurinho Uma passagemzinha, mas houve o pé alto A interpretação foi boa ali do Wilson Falta marcada pra equipe do Flamengo Nas proximidades da grande área do Palmeiras Sábado tem Six Soccer Segundo jogo pra você Atirson Campinas e Atlético Mineiro Bem o Flamengo Bom lance do Flamengo Galeano se enroscou todo ali Cortou Recuperação do Lengo Maurinho no cruzamento A tentativa de cabeça do Reinaldo Saiu o Júnior Baiano Voltou Marcelo Maurinho na passagem E o Wilson Estava ali um pouco Encoberto E a torcida Fica brava com o árbitro Wilson Choque ali no Zinho, hein É um detalhe que o Wilson Luciano Ele olhou bem para o Bandeira do lado de lá O Sireno Esperando o sinal dele Não houve uma bola seguida Incorreto o Sireno Não houve nada Maurinho quis cavar Uma primeira vez mais Mas até poderia receber Um cartão amarelo Mas vem o time do Palmeiras Alex Lançamento Está impedido Está impedido Matou bem o Bandeira Não vale absolutamente nada Do lance de Paulo Nunes Que está seco para fazer gol, hein O Paulo Nunes Que é o artilheiro do Palmeiras Na temporada Já marcou 28 gols Mas há 4 jogos Não sabe o que é Balançar uma rede A exclusividade da Band O Mundial Interclubes O primeiro Mundial Interclubes De 5 de janeiro A 14 Sede de São Paulo No Morubi Corinthians Real Madrid Alnasser Raja Casablanca E aqui no Maracanã Vasco Real Madrid Acacha E South Melbourne É um jogador Caído do Palmeiras Um detalhe para você É o Galiano É o Júnior Vai embora Reinaldo Continua cair o Júnior E a partida Cobrando solta Olha a chesta do Flamengo Virou Perigou Vai bater Para o gol Bateu Marcos Botou Para a linha de fundo Escampeio Para o time do Flamengo Bela defesa do goleiro Palmeiras Está mais confiante O jogador Reinaldo Reinaldo está se mexendo mais Ele é alto Além dele ser alto Ele é um jogador rápido Que antecipa muito bem Tanto o Galeano Que está jogando improvisado E o Júnior Utilíssimo No time Riva E já tem gente Do aquecimento É o Jackson É realmente É uma peça importante Em termos ofensivos Também É jogada forte Do time do Palmeiras Vem o vinho Aquele setor esquerdo Como a tença aqui Pelo lado do Flamengo Também Agora o Jax Está aquecendo E quem não percebe Que no banco Ele não tem uma opção Um especialista Na posição Qualquer coisa O Felipão Deva colocar O Rogério Pela lateral Do campo E com o Jax No meio do campo Olha o toque de cabeça Imaugura o marcador Não maracolou A defesa Talvez Preocupada Com a ausência Do Júnior Jogadores Estavam desconcentrados Flamengo Fez linha de passe De cabeça E Juan Botou lá dentro É Domingo 1 a 0 Frente o Palmeiras Riva É Mal posicionado Não pode deixar Um jogador Como o Juan Um jogador Que Que tem uma estatura Alta Vem pra aqui Pra dar a área Porque tem uma marcação Essa é a jogada Do Renal Da jogada Bonita do Renal Agora o Palmeiras Sofreu um gol No momento Que o Flamengo Estava vendo Estava buscando Seu gol E olha o Asprilo Na boca No gol Paulo Nunes Acravado O jogo é quentíssimo No Maracanã Já ficou provado 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras A primeira final Da Mercosul A segunda é Segunda-feira Em São Paulo Palmeiras e Flamengo No Parque Antártico Né Que você vê Que a desatenção Da defesa Foi total E o Júnior Barrando Não marcou O Juan Não marcou Home a homem E isso dificultou Fez a tabela de cabeça Como você disse Fez o gol Merecido Até porque o Flamengo Está pressionando O Flamengo Com o Palmeiras E precisa vencer Aqui no Maracanã Para ficar mais fácil Para ser campeão Da Mercosul E a posse de bola Para o time do Flamengo Atilson Está aí Pela meia esquerda Comemorando Um gol Antes da marca Dos 6 minutos Flamengo A frente Aqui no Maracanã Luciano Esse gol do Juan Foi o primeiro dele Na Copa Mercosul E olha o Maurinho Disparando Chegou com o perigo Cruzou Perigo Na boca do gol Marcos Salvo Palmeiras Mas o árbitro Já tinha paralisado Ele marcando O toque do jogador Do Flamengo Foi toque do Iranildo Quando ele ajeitou Coloca fora Da grandeira Marcos Hoje o Flamengo Está invertendo Jogada forte Também com a artista Mas hoje o Maurinho Muito bem Tendo a liberdade Fazendo a jogada Pelo setor direito E as bolas alçadas Com o Júlio Baiano Alto O Galhão Também tem uma Uma bela impulsão O ataque do Flamengo Levando o fantástico Virou o Leandro Ávila Vem o Flamengo Que vai ganhando Por um a zero Aqui no Maracanã Atilson Tentou passar Foi barrado ali Pelo Júlio Baiano Mas o hábito Interpretou como normal A bola ficou na sobra Para o Marcos Vamos para oito minutos Bande você Novos caminhos Deu vontade De uma cerveja gelada Brahma Refresca até pensamento Nova falta Para o Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Palmeiras Segunda-feira Tem a volta No Parque Antártica Palmeiras e Flamengo Atilson Veja como ele coloca a frente Acompanhado pelo Asprila O Asprila voltou Foi na bola e dominou Que beleza Que solidariedade do colombiano Arce Não é mole dar um pique Onde ele estava Não voltar aqui na lateral direita Arce Rogério Asprila Partiu Alexi Meteu E o hábito pegou a falta Do Atilson Em cima do Asprila Após o futebol Você tem Cine Band Prêmio Adolescentes Em fuga Aqui na Band E o Asprila é invocado Joga com a camisa levantada Completamente de frente Dos outros jogadores A gola da camisa em pé É uma característica Do jogador colombiano Realmente essa gola Olha o Filipão Olha o Filipão Clemer Quatro jogadores Ali na barreira Júnior Baiano Bateu Ela foi desviada Na zaga do Flamengo Mas não vai sair não Ainda vamos Para a marca Dos 9 e 30 1 a 0 Flamengo No Maracanã Leandro Júnior Baiano Subiu mais Do que o Leandro Leandro avante Tem o Leandro Avina Que joga com a 8 Rogério Boa bola para o Júnior Agora o Júnior Que está refeito Vai descendo Levando o Palmeiras Alex Tentativa do Paulo Nunes Dois jogadores do Flamengo Está reclamando ali Um toque Paulo Nunes Rogério Entre dois jogadores do Flamengo Melhor para o time do Rio de Janeiro Ira Nilton Pode botar do lado É lá A volta foi para o providencial Do Zinho Júnior Mas o Flamengo Marca duro Chega com vontade Atilson No mano a mano E olha que jogada Fez Saiu Marcos É obrigado a abandonar Ouve a sola Do jogador do Flamengo Pega bem o Wilson Mas no mano a mano É sempre perigoso Enquanto você está revendo o gol Toque de cabeça Primeiro Para a chegada do Juan 1 a 0 O Flamengo O Zinho Luciano O Carlinhos agora pede Que os homens de frente Tanto o Reinaldo Quanto o Leandro O Leandro Machado Se mexam mais Dando opções Para os homens De meio campo Bom trabalho lá Do Rogério Vamos ver a deslocação Do Asprila Paulo Nunes Aperta ali A bola é atrasada Para o Kleiner Dá mais para o Júnior César Sampaio Fazia tempo que eu não dizia O nome do César Ele entregou mal Deu de presente ali Para o Leandro Ávila Veja só Como é liso Passou Lançamento do Reinaldo Foi bom para o Leandro Chegou Bateu Os dois da frente Estão se entendendo bem Então E principalmente o Reinaldo Agora se o Júnior Baiano Vai acompanhar o Reinaldo Da maneira que quer acompanhar Vai ficar assim Vai ficar atrás Porque o Reinaldo Tem muito mais velocidade Ele não pode sair Da maneira que está saindo da área E olha só A liberdade para o Reinaldo Boa finta Levou O Rivelino Acabou de avisar Mas levou sorte O Júnior Baiano Recupera-se para a equipe Do Valmeiras Bom breque ali Mais a frente para o Rogério Está sozinho Paulo Nunes Júnior pode ser acionado Vai chegando rapidamente Sem bola Júnior Foi lá para a grande área Condição legal do Alex Rogério Aperta um pouco mais O Palmeiras Quero gol de empate Aqui no Maracanã 1 a 0 Flamengo Zinho Alex com Juan Célio Silva Célio Silva Bonito do Valverde O Palmeiras E o Palmeiras Permanece lá o Palmeiras Bom momento Bom momento Bola enfiar Do Astri Do Alex Do Palmeiras Fazendo a tabela Isso faz com que a lateral O Júnior passando Vai ter muitas chances de gol Quase 14 minutos Nesse primeiro tempo 1 a 0 Flamengo Júnior Baiano E o Clemer fregou Arce Vem aí o Campeonato Mundial Intercubes O primeiro para você Exclusividade Band 5 de Janeiro A 14 Com duas sedes São Paulo Rio Todo dia tem um grande jogo Grande espetáculo Aqui na Band Complementação Feita aqui na direita Para o Rogério Sábado Dentro do Band Esporte A segunda partida Decisiva Do Six Soccer Da Taça Brasil Agora em Campinas Lá no Carex Sport Center O time de Campinas Tem a vantagem Asprila César Sampaio Boa bola solta Aqui na direita Para o Rogério Alex Leandro Ávila Na saída Quando tomou Recebeu a falta Bande você Novos caminhos Em Bratel Para chegar perto Faz um 21 Iranildo Enfiou bem Para o Reinaldo Reinaldo Na cara do gol Para o Leandro Marcos Vai atrás dela Continua se mexendo Os dois Com muita propriedade Levando os zagueiros Do Palmeiras Ali A loucura Total cobertura Domingo Da segunda partida Que pode ser decisiva Do Brasile Leilão 99 Corinthians E Atlético Mineiro Veja aí o Arce Paulo Nunes Luciano Carlinhos Sossego ali O Atisson É o Carlinhos Preocupado Não quer que o Flamengo Recue muito Pedindo que os jogadores Marquem um pouco Mais a frente A saída do Palmeiras O lançamento foi do Zinho Abertura complementada Pelo jogador Rogério Chegada lá do Júnior Vai embora o Maurinho Ficou Cruzamento perigoso Foi mais um chute Clemer Bem César Sampaio O Palmeiras está se plantando No campo do Flamengo Rogério Saiu da falta Dividiu Bom Lans Que tabela Para fazer Chegou Defendeu O goleiro Clemer Dos pés Do Rogério O Palmeiras Começa a trabalhar bem Essa bola No setor do Militão Luciano O Flamengo recuou Como o Arce Falou o Carlinhos Não interessa O Palmeiras Até dar esse espaço Para o Palmeiras E a aproximação Dos homens No campo Tocando a bola Envolvendo o time Do Flamengo O Flamengo Saiu um pouco Desse sufoco Não pode dizer Que ele garantiu O resultado É muito cheiro Não são nem 17 minutos Ainda do primeiro tempo Aqui no Maracanã 1 a 0 O Flamengo Marcelo Iranildo Outra três jogadores Do Palmeiras Júnior Ele rolou bem Para o Alex Fez a vitalidade Do Alex Vai levando o Palmeiras Para o campo de ataque Obrigado a voltar Um pouquinho Todos estavam encobertos Zinho Paulo Nunes Se mexe bem Paulo Nunes Arce é uma opção Aqui Asprila Arce Botou na cara Do gol Mas a volta Providencial Ali Célio Silva A Tirson O Flamengo Está calado Está ganhando O jogo O Flamengo Mas a torcida Está preocupadíssima Verão vivo Começa dia 26 Aqui na Band Jogadores importantíssimos Estarão na praia Mostrando as suas qualidades Às 11 horas da manhã Flávio Conceição É um deles Está confirmadíssimo Dodô é outro São grandes nomes Que vão desfilar Na Arena do Verão Vivo Em Santos A Tirson A sobra Júnior Baiano Leandro Águila Está bem na linha Da bola Essa bola rolada Com perigo Galiano Passos foi maldado Asprila A Tirson Sobrou para o meio Campo do Palmeiras Vamos ver o Paulo Vai em direção A Grande Área Dois Só esperando o cruzamento Sobrou para o Verdão ainda Passou Júnior Zinho Júnior Esse tipo de cruzamento Que realmente é inofensivo Tiro de meta Para o Flamengo Bande você Novos caminhos Tigre Quem faz com o Tigre Faz para sempre Está anunciando esse espaço Está vendo aqui Está inscrito muito espaço Tem o Flamengo Praticamente está Não está compacto Já tem um espaço Novo para o Palmeiras Trabalhar E o Palmeiras Trabalha muito bem Essa bola Você vê que toda Praticamente a segunda bola Quem está ganhando É o meio de campo Do Palmeiras Aí fica fácil Então aperta o Flamengo Até a fazer seu gol Aos 5 minutos e 23 segundos E jogava o melhor futebol Agora não O Palmeiras começa a se armar melhor em campo Começa a tomar mais conta do jogo E a bola sempre Pela nos seus pés E o Flamengo Rifando muito essa bola De três dedos Virou lá o Leandro Águila E o Maurinho Se entusiasmou Vai para o campo de ataque Do Flamengo Vai com disposição Iranildo Rogério No meio do caminho Cortou Alex Asprila Ele tem que evitar A posição irregular Do Paulo Nunes Inteligentíssimo Colombiano O Nunes é um jogador Fora de série Ele viu que o Paulo Nunes Estava impedido Ele tentou fazer a jogada Sofreu a falta Uma coisa importante também Por parte do Palmeiras É que o tanto Rogério Como o Marcelo Sampaio Estão pressionando No meio do campo Os jogadores do Flamengo São experientes Jogadores novos Estão sentindo um pouco Já passamos da marca Dos 20 minutos Desse primeiro tempo Aqui no Maracanã Um para o Flamengo Zero Palmeiras Alex bateu bem Paulo Nunes Plêmer Acima dessa informação Da observação Do Neto e do Rivelino É o que o Filipão Está querendo Do Sampaio e do Rogério Ele insistentemente Fala para os dois O Sampaio pela direita E o Rogério Pela esquerda Pressionarem E avançarem mais Quem dá essa condição Para os dois saídos Justamente é o meio do campo Do Flamengo Que recua Fica muito lá atrás E eles vão Claro Não aperta o campo Do Flamengo Dessa liberdade E o Arce Fez o giro de um lado Fez o giro do outro Leandro Abdelacotor Boa bola Completada Ali pelo Leonardo E a fuga Do Iranildo Com velocidade Vinha por trás Na bola O Gi estava Em cima do lance Não deu a falta não Com muita propriedade O Wilson Galiano Para você que está chegando Agora um para o Flamengo Zero para o Palmeiras Gol marcado De cabeça Pelo Juan Daqui a pouquinho Você vê o gol Atirson Bola virada ali Com perigo Pelo Marcelo Mas deu certo Maurinho Tem a avenida Maracanã ali Boa bola E o Reinaldo Na área Da bomba Para fora Como está chegando O Reinaldo Como está ganhando Personalidade Esse avante Do Flamengo Luciano O Reinaldo Que tem apenas 20 anos de idade E vem das divisões De base do Flamengo Ele que ganhou a posição Na partida passada Em Montevidéu Quando marcou Um dos gols Um belo gol Por sinal E sofreu o penal Que acabou resultando No gol Marcado pelo Atirson 20 anos Que promessa Olha a bola virada Aqui na esquerda Para o Atirson Vai passando O penalinho Que divide o gramado E já fugiu Reinaldo Fugiu Iranildo Não está valendo Que pena Para o time do Flamengo Porque a bola Estava andando Estava rolando E ele deu a falta Apitou Baixinho Ninguém acreditou Que tivesse sido falta Compretação Para a equipe do Flamengo Segunda-feira Você tem a segunda partida No Parque Antártica Palmeiras e Flamengo 21 e 30 Júnior Alonunes e Juan Passou liso Fácil Ainda deu trombada Com o jogador Que vinha voltando Asprila Estourou lá o Leonardo Mais um arremesso Para a equipe do Palmeiras Da hora ele viu Desvio do jogador Do Palmeiras Por isso é do Flamengo E aí Após Cine Band Prêmio especial Adolescentes em fuga Diga E o Asprila Ficou reclamando Do lance Ele queria a falta Ele em tanto falar Recebeu o amarelo Aí está o gol Você viu que o lançamento Foi feito primeiro De cabeça Uma linha de passe Ali pelo Leonardo Maurinho Foi quem botou de cabeça Essa bola E vai chegando O time do Flamengo Irânio O pessoal da Mancha Parece que chegou agora No estádio Então está uma correria De um lado Correria do outro Mas sem nenhum tipo De agressão Mesmo porque As torcidas estão Completamente separadas Aqui no Maracanã A Thielsen Pega o toque do jogador do Flamengo Mundial Interclubs a partir de 5 de janeiro Para você aqui na Band De exclusividade De exclusividade Os maiores times do mundo No primeiro campeonato mundial Interclubs Júnior Veja pelo estado Júnior E aí a torcida do Palmeiras Para você E todo o Brasil Deu uma bela engrossada A torcida do Palmeiras Levantamento do Clemer Júnior Baiano A Thielsen E o balão que deu aqui para fora Arce É a primeira partida final Da Copa Mercosul Rogério Júnior Tá olhando lá para ver Se tem alguém livre Tá difícil para achar hein Júnior Paulo Nunes Duas bolas no campo hein Veranildo É uma taparadinha aqui Do lado esquerdo E a outra lá no pé dos jogadores É a bola dele da geral Sabotada da geral Está no campo direto O Júnior Baiano Pegou e devolveu para a geral Quer dizer Ela vai voltar já já hein Asprila Rogério fez apenas a proteção O apoio do César O apoio do César Sampaio Abrindo lá para o Júnior O Palmeiras está realmente apertando Está chegando perto da grandeada Com perigo Júnior Bateu para o gol Clemer Grande defesa Esse campeio para o time do Palmeiras Vai melhorando muito O Rogério está fazendo belos lançamentos para o Júnior Consegui fazer essa virada de jogo Porque o Flamengo marca muito bem na entrada Com o Celso Silva e o Júnior Se conseguir fazer essa inversão E sair mano a mano o Júnior e o Arce aqui pelo lado direito e pelo lado esquerdo O Flamengo tem reais chance de fazer gol Mas agora a vez é do Flamengo e do Anildo Que bola colocou O Reinaldo virou Olha só a chance aqui Para fora A bola foi passada pelo Marcelo e o Reinaldo do LATK Pedindo virou de primeira Tiro de meta para o Palmeiras Estão abusando da sorte Muito A defesa do Palmeiras totalmente quadrada A marcação Olha lá, três jogadores chegando agora O Celso Sampaio Um desespero, mal posicionado O Arce não está bem posicionado E o Flamengo também não pode perder essas oportunidades As oportunidades que vão pesar depois Marcelo Iranildo 1 a 0 o Flamengo Boa tabela, boa tabela Já se mandou ali Vai para dividido o Reinaldo E a bola colocada para fora Com um escanteio para o time do Flamengo O Ciro da Manchavet está lá do outro lado Parece que não está nem aí Está lá pulando Iranildo recebe ali Todo o apoio do torcedor Pertinho Na baliza no escanteio É uma imagem diferente Olha lá O pessoal parece que empurra o jogador do Flamengo O Ciro da Manchavet está lá do outro lado do Flamengo Bande você novos caminhos Adolescentes em fuga Filme inédito Cataz do Cineband Premium Especial Nesta quinta logo após a Copa Mercosul E é bom lembrar que o Aspirra já tem cartão amarelo O Leandro, capitão do Flamengo Vai lá pedir no segundo cartão Que no caso teria que ser o cartão vermelho Mas o Wilson nem dá bola para o Leandro Mas o Luciano Não é ele que teria marcado aqui O Aspirra não tem nem corretivo O Aspirra não tem nem corretivo O Aspirra não tem nem corretivo O Alex, os homens de meio de campo O Rogério marca Agora é um absurdo Aqui atrás Para quem sabe o clipe todo Não há necessidade disso Pertinho da marca aí dos trinta minutos E na Nildo bateu Olha a curva Que a bola faz Marcos Escanteio para o time do Flamengo E há uma discussão ali Já a segunda vez do Marcos Com o pessoal da retaguarda O Aspirra de novo marcando E ele dizendo toda hora o Marcos Olha para mim Olha para mim Eles estão marcando a bola Tem que marcar o jogador Isso dificulta para o zagueiro E pode sair outro gol do Flamengo A alta Dois do Palmeiras Rogério foi o primeiro a bater Júnior Zinho Vamos ver o posicionamento Contra-ataque do time do Palmeiras Paulo Nunes Velocidade com Aspirra Levou o primeiro Levou o segundo Mas Houve a falta no meio do caminho Marcou o Wilson Segunda-feira Parque Antártica Segundo jogo Palmeiras e Flamengo 21 e 30 Arce Zinho Virou para o Júnior Veja a fuga Veja a fuga está mais para o goleiro Bola alta Sem ligação direta Facilita quem está de frente Para o lance Sinibane Premium Adolescente sem fuga Logo após Palmeiras e Flamengo E assim que terminar o fim Você tem o Jornal da Noite Com o Sérgio Vondino E Amaury Júnior Vem logo a seguir Aliás Domingo é uma grande pedida Logo após o super técnico Você ver o Amaury Júnior Com um programa especialíssimo Fechando o domingo Com muita alegria Bola de graça Para a equipe do Palmeiras Porque já tinha saído Lá de lá Vamos para a marca Dos 32 1 a 0 O Flamengo E olha Luciano Quem está um bicho No banco do Palmeiras É o Filipão Ele está inconformado Como o time está errando passas Asprila subiu Fez falta Eu achei que foi o contrário Ele deu a falta Sobre o Asprila É, foi falta Diferente Alex Ars Matirson A passagem César Sampaio Cortou Alex já botou Asprila Chega para Dividir Célio Silva Deu a falta Deu a falta É perigosíssima Para o time do Flamengo E dali o Arce Põe a bola Onde quer Realmente É um bom momento Para o time do Palmeiras E olha só A conversa Do Rogério Com o Filipão Vai lá Rogério Acerta a casa Que está tudo errado Vamos ver a cobrança De falta Para o time do Palmeiras Arce Vai caprichar Caprichou Tocou de cabeça Para fora Júnior Baiano E ele subiu Isolado Poderia ter feito O gol De empate Do Palmeiras Ele sendo Todas Que o Filho Baiano Veio aqui Para ver Você ganhou Todas até aqui Jogador do Flamengo Vai no corpo Pode deixar o Júnior Ganhar Todo o que ele está ganhando Apesar Essa melhora A gente Ele está reclamando O Flamengo Melhor Começou a tocar Mais essa bola Começou a ganhar Essa bola Também No setor No meio Campo Não rifar Tocar E começaram Criar jogado Novamente Pelo setor Esquerdo Principalmente Com o Maurinho Também Que começou Muito bem Pelo setor Direito Zinho 1 a 0 Flamengo A bola foi mal Passada Pelo Zinho Facilitou Contra-ataque Olha só Lá vem a fera Lá vai Reinaldo Para cima Do Juno Baiano Na chegada De frente Para o gol Bateu Você vê só O Leonardo Ele olhou Caprichou Mas o Palmeiras Tem um quadra-ataque Ali Alex Com Paulo Nunes Atrasou Para o Kleiner Essa é a caveada São os detalhes Para você Aqui na bande Na primeira partida Decisiva Da Mercosul A segunda Segunda-feira Em São Paulo No Parque Antártico Daqui a pouco 35 Italiano Rogério Arce Faz o Gino Um pouquinho Mais atrás Ali Para o Júnior Baiano Júnior Bom toque Do Zinho Assistindo lá Você vê que foi até lá O César Sampaio Para tentar Alguma coisa Atropelou Você era Bande você Novos caminhos O que foi até lá O que foi até lá Vai entrar A orientação passada ali Pelo Filipão Para o Alex entrar no lugar A alta do Júnior Fazer uma função Está ali no meio A gente vai corrigir Vai colocar os dois No intervalo Melhor Já avisou E está correto O Luiz Felipe Até porque O Palmeiras Tem que fazer gol O Aspiria está Fazendo a jogada Legal Aqui pelo lado direito Tirando o Sérgio Silva Dentro da área E não tem ninguém Entrando para fazer o gol Paulinho Leva a bola Para o time do Flamengo Leonardo Veja o Atilson E o Asprila Voltou aqui Para marcar É a quarta vez Que ele faz isso Recebe falta Segunda Decisão Do brasileiro Domingo Aqui na Band Segundo jogo decisivo Você vai ter Todas as informações Como você já teve No último domingo E a melhor cobertura Com lentes especiais Direto do Morumbi Corinthians E Atlético Mineiro Fã de você Novos caminhos E a recuperação Ali do Maurinho Que meteu no peito Mas sobrou para o Marcos Atilson Atilson Corta bem É bom interpretando Wilson Como toque do Leonardo Vai rolando a bola Vai rolando a bola Novos caminhão Você vai ver Exame É no chão É no chão Luciano Eleandro Machado E o detalhe Que o ex-jubro-negro Romário Agora no Vasco Ele telefonou Para alguns companheiros Do Flamengo Ontem Aí desejando Boa sorte Aos companheiros E ao clube Nessa decisão Da Mercosul Contra o Palmeiras O Romário Que ainda é O Romário Que ainda é O artilheiro Dessa competição Com oito gols Marcados pelo Flamengo Na Mercosul Vai ganhando A primeira decisiva Aqui no Rio Flamengo 1 a 0 Gol de Juan De cabeça Júnior Baiano Vai colocar Para fora Retribuiu E não tomou Vai ainda A Tirso Leandro Apertava o Asprila Chega César Sampaio Júnior Paulo Nouris A bola colocada Para fora Arrevesse lateral Para o time Do Palmeiras Já está valendo Já está valendo 1 a 0 O Flamengo O Palmeiras Quer pelo menos Sair O empate Nesse primeiro tempo Vai perdendo Por 1 a 0 O Arce Rogério Sim Rogério Boa bola Do César Sampaio Alex Fez a bola Chegar lá Do lado esquerdo Júnior Perigo No cruzamento Bola muito alta Passando pelo Asprila Põe a bola No chão O time do Flamengo César Sampaio Single Tô que o Felipe Tá triste lá Porque realmente O erro De passes É muito alto E o jogador Que é importantíssimo E a qualidade De passes Que já não apareceu Aí pra jogar Tá muito parado Que é o Alex E aquele recado Justamente Foi para o Alex Ele tem o Willer Que sempre deu muita sorte Com o Flamengo Que também tá no time Que é uma boa opção Alex Foi desse passe Então Olha o Célio Silva Olha o Célio Silva Como ele dispara Que bola Que ele tocou Mas Júnior Maiano Faz o corte Na raça Do Célio Silva Desceu E falou Vamos embora 1 a 0 Flamengo Foi escanteio sim Olha o Luiz Felipe Tá feliz ou não? E é bom dizer Luciano Que o Célio Silva No jogo Foi um dos melhores Jogadores Tirando todas as bolas Em cabeça E vem na zona Muito bem Mas a galera Do Palmeiras Tá ali Acreditando Na sua equipe 1 a 0 Para o Flamengo Arce É o nosso Não é companheiro Alô Arce Alô Arce Alô Arce Torre Arce Tardeu bem Defendeu o Clemer Na volta Volta aberto Asprila Fez o cruzamento Tocou o Paulo Nunes Passa a esquerda Do goleiro Clemer Agora a pressão Foi beleza Do time do Palmeiras É a bola parada Novamente o Júlio Baiano ganhando Depois sobrou pra ele Ele bateu O Clemer Ganhou E essa jogada Bonita Do nosso filho Bande você Novos caminhos Virando Rogério Vamos pro finalzinho Desse primeiro tempo Aqui no Maracanã Palmeiras Aperta Aperta Está em busca Do gol de empate Zinho Três jogadores Alex César Sampaio Boa subida do Maurinho Botando de cabeça Marcelo Que beleza Três contra dois Olha a tabela Olha a tabela Chegou na cara do gol Pra trás Era pro Iranildo Perdeu uma grande oportunidade O time do Flamengo Que desci inclusive Em maioria Matemática é clara Três contra dois O Srila Na passagem é derrubado Na passagem é derrubado O Matias Aí fez sinal Aqui para o reserva O Wilson Mendota É acréscimo De dois minutos Vamos ver a cobrança Da falta Pro time do Palmeiras Lembrando que no segundo tempo Se o Flamengo Mativesse resultado Aí já viu o que acontece Joga por um empate Em São Paulo Mas o Palmeiras Está ali em cima 1 a 0 Para o Flamengo Arce Bela cobrança E quase saiu do lado Da cala 1 para o Palmeiras 1 para o Flamengo A gente vinha chamando Atenção O Palmeiras está lá Tentando empate Mais uma vez O Clemer Surpreendeu E olha onde passou Essa bola O Clemer Tem coisas Inexplicáveis Aconteceu no Uruguai Se lembra Sair daquele Pelo Saiu muito mal O Clemer Bateu Bateu Pegou até o seu companheiro Célio Silva E o Júlio Baiano Tinha um metro e noventa e pouco E ninguém perto dele Também erro de imaginação Do Flamengo E a bola para lá Novamente Ele ganhou E fez o gol Do empate E até se você for analisar Apesar que o contra-ataque Do Flamengo Foi perigoso Teve a oportunidade De fazer mais gol Mas o Palmeiras Mereceu esse resultado De um a um Até aqui Mas a batalha Do peito Que ele deu Foi uma coisa De centroavante Ele domina a bola Joga por Do lado esquerdo Com a ajuda do Clemer De novo Falhou no gol Vem saindo muito mal E o Palmeiras Como o Riva disse Já na transmissão Ele ganhou todas as bolas Do Júlio Baiano E mereceu fazer o gol Nesse finalzinho De primeiro tempo O Palmeiras Foi buscar igualdade Aqui no Maracanã Um para o Flamengo Um para o Palmeiras Célio Silva Zinho Do Cílio do Flamengo Totalmente calado No Maracanã Aliás Mesmo ganhando o jogo Do Cílio do Flamengo Sente que as coisas Não andam bem Lá pelos lados Da Gávea Esse que é o problema Não passou a confiança Né Do torcedor Júlio Baiano Ainda Júnior Ao todo gol Segunda-feira A outra partida Em São Paulo Agora o empate Está favorecendo o Palmeiras Segundo tempo O Flamengo Vem com tudo Para cima do Verdão Sabe que a grande chance De chegar Numa posição melhor Em São Paulo Não pode sair daqui Com o empate O time do Flamengo Dá todas as condições Para o Palmeiras Rogério O passe dele foi Completamente equivocado Mas o Maurinho Também no quique da bola Se estranhou todo Com o Júnior E o arremesso É para o time Do Flamengo Adolescentes em fuga Filme inédito Silibane Prêmio Assim que terminar Aqui no Maracanã Aqui acabou O primeiro tempo Um Flamengo Um Palmeiras Adson Coutinho Fernando Fernandes É Eu vi aqui O Leandro Ávila Que trocou de camisa Com o Paulo Nunes Capitão do Flamengo Leandro Aquele gol no começo Foi importante Mas o Flamengo Se acha que errou Em que? O Iranildo Iranildo E colocou o Caio E eu pergunto Ao Carlinhos Aqui rapidinho Carlinhos rapidinho Só a intenção Qual foi da mudança Caio está entrando Descansado O Iranildo No topo Da sua preparação física Está então Confirmando Caio no Flamengo No lugar do Iranildo Luciano Muito bem Está aí portanto O Caio no lugar Do Iranildo Começa o segundo tempo Aqui no Maracanã Flamengo Um Palmeiras Um placar Do primeiro tempo Asprila Logo após Você vai ficar Com o Cine Band Prêmio Adolescentes em Fuga Filme inédito Para você Nesse especial De fim de ano Aqui na Band Galera Galera está ajeitada Querendo saber O que vai acontecer Com o Flamengo Nesse segundo tempo Rogério Palmeiras está aí Conquistando um resultado Muito importante Um a um Que dá uma condição Extraordinária Para o Parque Antártica Junho o Bahia Já já o Neto Vai conversar Com o amigo da Band Olha o Paulo Nunes Sai Clemer Quase que ele sai Da grande era Neto Segundo tempo Olha Com a entrada do Caio Fica mais veloz O ataque Para o Flamengo E o Palmeiras Conseguiu acertar Um pouco A marcação No final do jogo Principalmente No meio campo Com o Rogério Zinho E o próprio Sérgio Sampaio Acontece que o Alex Até agora Não disse Para o que vê Ele não vem jogando bem Deve estar cansado Achei até que o Luiz Felipe Ia tirá-lo Para colocar o Jacques Não fez a subscrição E o Palmeiras Não pode também Ficar muito atrás Como o Riva disse Senão vai tomar Um contra-ataque E pode perder o jogo O Flamengo Está chegando lá Cruzamento do Maurinho Que beleza Jogada do Caio Mais um goleirão Marcos Fez uma grande defesa Vale a pena A gente rever Que lindo lance Do Caio E a posição Do Marcos Extraordinária Salvando O segundo gol Que seria do Flamengo São lances Assim que a gente Sente que a galera Vibra realmente Tem o lado Do espetáculo Vamos ver A cobrança Do escanteio Para o time Do Flamengo Leonardo Serviu para acordar A torcida do Flamengo Leonardo Júlio Baiano Daí a recuperação Para o time Do Flamengo Maurinho Célio Silva Dali que bomba Do Célio Silva Para a sorte Do Marcos A bola foi fora Tem que aplaudir mesmo Bande você Novos caminhos Deu vontade Deu vontade De uma cerveja Gelada Brahma Refresca Até pensamento Levantamento do Marcos Para o campo de ataque Do Palmeiras Fugiu O Paulo Nunes Mas o Bandeira Marcou a posição Irregular Para desespero Do Paulo Nunes A defesa ali Estava meio parada Vamos ver o lance Vamos ver o lance Não estava não Companheiro Não estava mesmo Não estava no toque Do Alex Estava na mesma linha Até um pouquinho Atrás O Paulo Nunes Errou o Bandeira É que o toque Do Alex Foi tão insinuante Rápido E o Bandeirinha Entrou nessa Prejudicou o Palmeiras Júnior Bola colocada Para fora Arremesso lateral Para a representação Do Flamengo Que já se mantém No campo de ataque Marcelo Saiu a bola Já tinha pitado Por isso Que o Galiano Meteu a mão Na bola Dentro da grande área Porque o segundo Deve ficar nervoso Meter a bola Na mão Botar a mão na bola Não é fácil Você vê o Luciano O Flamengo Muito mais ofensivo Claro Necessita o resultado Positivo aqui Já não deixa o Palmeiras Sair jogando Aperta até a saída de bola Falta do Galiano Que favorece o time Rubro Negro Da Gávea Um para o Flamengo Um para o Palmeiras O placar do primeiro tempo Segundo jogo É segunda-feira Em São Paulo 21 e 30 Maurinho O segundo jogo Da decisão Do Brasileiro Domingo Total cobertura Para você Da Bande Corinthians E Atlético Mineiro Júnior Antecipação boa Do Leandro Ávila Júnior Baiano Teve a percepção Júnior Asprila Tentativa Com Caio Júnior Baiano Põe a ordem lá atrás Arce Depois do futebol Cine Pan de prêmio especial Adolescente Sem fuga Aqui na Bande Passou pelo Atilson Asprila Célio Silva Atilson Esse breque aí Já virou bem a jogada Caio Está chegando Está chegando Maurinho Isso Boa bola Para o Caio César Sapaio Muito bem plantado Com toda a sua experiência Ali Mas a sobra Do Flamengo Maurinho Bola espirrada Zinho Júnior César Sapaio E Costas Ainda acabou achando lá O jogador Leandro Vai se mantendo O Flamengo Vai fazendo a pressãozinha Ali psicológica Em cima do Palmeiras Avançou Atilson Também Desvio Do jogador Do Palmeiras Que a bola sai Quando já tem Euler Na parada Já chamou O Filipão Euler Que no jogo Da Copa do Brasil Que eliminou o Flamengo Marcou dois gols E virou o resultado A favor do Palmeiras Esperou cinco minutos Aguentou Vai para o sexto minuto Chama o Euler Seria mais fácil Já promover A alteração Já no intervalo Até para que o jogador Fique mais aquecido Entre no ritmo do jogo Não precisava tirar Com seis minutos do jogo Tinha que tirar no intervalo De segunda a sexta Todas as manhãs Na Band Das dez A meio-dia Olga Bon Giovanni Atilson Aí Neto Vou dar um voto Para o Filipão O que acontece Ele voltou Segundo tempo Ele também não sabia O que o Carlinhos ia fazer Então o Carlinhos Mexeu no time dele Também Taticamente Ele coloca O Caio Que é um jogador Muito mais E claro Agora ele Esperou então O Carlinhos mexer No time Para ele Ter a opção Para saber O que ele vai fazer Agora ele colocou ele Para puxar o contra-ataque É um jogador veloz Sai Alex E o Flamengo Vai chegando Vai sair o Alex Está aí em formação Maurinho De novo De novo Está insistindo Está insistindo Está insistindo Está insistindo Arce Leandro Ávila Que posição ali de andar É mais entregou Malzinho Boa bola Paulo Nunes E a Fintar E a Fintar Está saindo Já com as duas Porque no corte O Paulo matou Mas claro, você vê que aqui não tem dúvida nenhuma, não, com as duas mãos em cima do Paulo Nunes. Júnior. Zinho. Júnior. Ao menos não cede a bola, não. Júnior Baiano. Foi só falar o Júnior Baiano, deu um pico nela. Vai, vai, vai. Segunda-feira, segunda partida no Parque Antártica, Palmeiras e Flamengo. Por enquanto, 1x1 é um grande resultado para o Palmeiras. Não é bom para o Flamengo, não. Luciano, só lembrando que nessas finais da Mercosul, quem fizer quatro pontos, primeiro leva a taça. Se houver três empates no terceiro jogo, a disputa é por pênaltis. E não há desempate por saldo de gols. Por exemplo, Flamengo hoje vencendo por 2x1, perdendo em São Paulo por 3x1. Há o terceiro jogo, com os dois times entrando em condições iguais. Mas, no caso, um empate aqui, uma vitória em São Paulo. Totaliza quatro pontos. Sim. Aí, quem fizer quatro pontos, leva a taça. Isso aí, acaba a competição. Quatro pontos. Quem empatar um jogo, venceram o outro, é o campeão. Se houver três empates... Leva a taça. E dentro da taça, Adson Coutinho, 3 milhões de dólares, é isso? É. Pelas finais, 3 milhões. Mas os clubes já receberam anteriormente, nas fases anteriores, 1 milhão e 600 mil dólares. Em total, o campeão leva quase 9 milhões de reais para casa. Que prêmio, hein? É um prêmio para a equipe tomar cuidado, se posicionar direito dentro do campo. São dois jogos. Isso que é show. Está caído o Júnior Baiano. Bande você, novos caminhos. Em Bratel. Para chegar perto, quase um 21. Nesse final de semana, semana de decisões. Aqui na Bande, você tem sábado, o Six Soccer envolvendo Campinas e Atlético Mineiro. Dentro do Bande Esporte. No domingo, dentro do show do esporte. Total cobertura. Um show de cobertura. Corinthians e Atlético Mineiro. E na segunda-feira, a segunda partida, Palmeiras e Flamengo. Aí o lance aí, na passagem do jogador do Flamengo, Leandro. Acabou acertando o Júnior Baiano. Ei, 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 ei! O Cento Mengo, olha lá. Júnior! 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 Põe a bola fora! Põe a bola fora, lá, ó! Ah, lá, tiro de neta, lá, ó! Ele chega até o Felipão, muda a sua cara que tem risco, né? Fora, fora, fora! É tranquilo, você vê praticamente o Jovem Algar com três homens à frente, claro. O Gospin já deve voltar um pouco. Mas ele põe o time ofensivamente. E o resultado de 0 a 0, para ele, é um excelente resultado. Mas não, não. Ele vai para cima do Flamengo. Eu acho bonito isso no futebol. Você viu a gentileza ali que o Flamengo fez para ser atendido o Júnior Baiano. Aí, a preocupação do Luiz Felipe falando para o Juninho. Juninho, né? Que ele chama ali, é o Júnior. Põe a bola para fora, põe a bola para fora, põe a bola para o Flamengo. Beleza. Sobrou, vai virar, dividiu na hora H ali o Galiano, hein? Marcos. Júnior Baiano. Vai passando o tempo, torcedor do Flamengo está preocupado. Já passamos 12 minutos, 1 a 1. Levou vantagem, levou vantagem. Está certo o hábito, está certo o hábito. Chegou o Flamengo. O lance individual na passagem, Júnior fez o corte. Você vê que o Juan, rapaz, ele está um capeta hoje. Ele está achando que vai fazer o segundo para o Flamengo, hein? Fez o primeiro na cabeçada. Após a cobrança do escanteio, já está lá na grande área de novo o Juan. Nesse lance aí, o Atilson recebeu falta do Arce. Torcida acordou no Maracanã. E olha só, César Sampaio marcando ali o Leandro. Vamos acompanhar atentamente. Boa cobrança, a cobrança foi feita pelo Leonardo. E se complicou, se complicou justamente à frente do Euler. O Atilson caiu, lá vai o Euler. Chegou o Leandro. Parou-las. E fase do Leandro Ávila. Bom domínio para o time do Flamengo. Mas transformando num autêntico líder. Tanto é que ele é o capitão, né? No time do Flamengo. Realmente atravessa um grande momento desse jogador. Júnior. Boa tabela, boa tabela. Chegouzinho na cara do gol. Preparou Paulo Nunes. Vai bater, bateu o Klemmer. Sensacional. Voltou para o Euler. Bateu na boca do gol. Taca no Klemmer de novo. Teve tudo o Palmeiras para marcar o segundo gol no Maracanã. Mas persiste o Verdão. Um arce na boca do gol. Passa a esquerda ali. Escanteio para o time do Palmeiras. Agora ficou feia a coisa para o time do Flamengo. E o Marcelo foi quem cortou lá dentro da grande área, hein? Que susto. Passa a torcida do Flamengo. Palmeiras em cima para a marcação do segundo gol. Um para o Palmeiras, um para o Flamengo. A grande área é o Galeano. César Sampaio. Galeano na rede pelo lado de fora. Ah, caramba, filha da puta! Bande você, novos caminhos. Tigre. Quem faz com o Tigre, faz para sempre. Da cobrança, coloca fora da grande área para o Juan. Leandro Ávila. Marcelo. Passa errado, hein? Júnior. Euler. Pegaram o pé do Euler ali. Ele quis cobrar rápido. Leandro evitou. Fez até outra falta nele ali. Empurrando o Euler. Jogo disputado, dividido. Reinaldo. Boa presença do Marcelo no campo de ataque do Flamengo. Só que esse passe não está saindo. Aí é que está complicando para o time do Flamengo. Além de dar o passe errado, arma o contra-ataque para o Palmeiras. Asprila, na velocidade, sob o Juan. Escanteio para o Palmeiras. Mais uma bola parada. O Palmeiras vai amadurecendo o seu segundo gol aqui no Maracanã. É, Luciano, porque ele perdeu um homem no setor de meio de campo de criação, que é o Iranildo. O cara é muito mais ofensivo. Ele pode voltar, mas não tem a qualidade do passe. É mais um definidor do que um armador. Então ele perdeu. Então praticamente ficou o Marcelo. O Marcelo também foi de boa com o Leonardo. Aí o Carlinhos chama... O Flamengo vai mexer, né? Rodrigo Mendes. Vai trazer Rodrigo Mendes. Aquilo que o Rivelino falou. Cobrou o Arce, o escanteio. E defesa maravilhosa do Clemer. Essa foi demais para se redimir daquele gol. Euler da tabela com Asprila. Arce, o Palmeiras está demais agora, hein? Botou na área. Júlio Baiano. Bom, meu jogado, se vai fazer o próprio Júnior com o Arce. Bola bate do jogador do Flamengo, acaba saindo a remessa lateral. É uma linda defesa. Ele se redimiu, né? Aquela... O primeiro gol. Olha aí que reflexo. Agora eu acredito que ele deve atirar um homem lá de frente. Apesar que é 1% do resultado, é 1% do jogador também. Que sabe amar essa jogada para essa bola chegar mais à frente. Deve sair o Reinaldo ou o Leandro. O Reinaldo também sumiu um pouco na partida. Tenta botar casinha lá do Flamengo. Saiu o chute do Reinaldo. A bola foi travada. Facilita para o Palmeiras. Vem Palmeiras aqui no Maracanã. Um Flamengo, um Palmeiras. Asprila. Rogério. Do lado dela, dois, hein? Primeiro, o Paulo Nunes. O segundo, o Arce. Do lado de cá, Euler. Se confundiu todo o Euler. Voltou-se a tempo. Ele é rápido, né? Euler. Ih, rapaz. Foi para a área. Cruzou. Que beleza, Paulo Nunes! Agora vai assustando a cada jogada, Neto. Não, é uma coisa importante do Luiz Felipe. O Asprila voltando para o meio, fazendo as jogadas, buscando a bola, tanto do Zinho como do Júnior. Lançando o Euler, lançando o Paulo Nunes. Isso está dificultando muito a equipe do Flamengo. Luciano, o Flamengo, o Carlinhos mexe taticamente na equipe. Tira um volante de marcação. Marcelo. E coloca um apoiador. O Leandro Rodrigo Mendes, camisa 18, já em campo. E o torcedor do Flamengo não gostou. Também não me agradou, Luciano. Eu tiraria o homem de frente e adiantar para o Rodrigo Almeida chegar de qualidade. E a pior opção, o Carlinhos achou a opção melhor seria essa. Porque, claro, ele teme ganhar o jogo, teme ir para cima do Flamengo. Mas perdeu esse setor do meio de campo. O Palmeiras tem muito mais qualidade. Daqui a pouco o Cine Pan de prêmio para você, Adolescentes em Fuga. Segunda-feira, segunda partida, Palmeiras e Flamengo, Parque Antártica. 9 e meia. Zinho. Júnior. Vamos ver se ele vai para cima. O Euler deu um nó no Maurinho há poucos instantes atrás ali. Euler. Zinho. Rogério. Esse toque de bola do Palmeiras enlouquece qualquer um, porque os caras não acham a bola, né? Olha lá. César Sampaio. Arce. César Sampaio. Já deixou o primeiro, que era o Leandro Ávila. Boa bola para o Asprila. Vai para a jogada individual, bateu o Asprila. Carimbou. Rebote do Flamengo. Mas o Júnior foi lá, tomou do Rodrigo. Passou por dois. Passou pelo terceiro. Euler. Tá fácil, tá fácil. Chegando a dividir do Caio. Jogada perigosa do Caio. O que é importante também, Luciano, o Palmeiras, o Luiz Felipe deve ter chamado a atenção do seu jogador do vestiário. E tá tocando bem a bola, não tá errando o passe, como errou no primeiro tempo. E, consequentemente, vai ter muito mais chances de gol. Bom para o Flamengo, bom para o Palmeiras. Quase na marca dos 20 desse segundo tempo, o resultado já é bom. Mas se o Palmeiras ganhar, então, nossa senhora. Vamos ver a cobrança ali do Arce. Levantamento para o Klemert, dessa vez, sai bem. Mas o Flamengo tá vivo no jogo. Leu na... Caio. Capacidade de recuperação do time do Palmeiras. Mas faz um bocado de tempo que a bola não chega aqui na intermediária, hein. Justamente o setor mais importante do futebol é o meio de campo. Onde você tem que ter, pelo menos, uma qualidade de um passe. E o Flamengo tá errando muito. Tá perdendo essa bola. E o Palmeiras toma conta. Você vê o toque mais ajustado. Tem jogadores mais competentes. Então, comanda a partida e com tranquilidade, jogando um bom futebol no segundo tempo. Liberdade, liberdade aqui pro Júnior. Vai em direção a grande área, Paulo Nunes. Acaba carimbando o Maurinho. Você vê que o torcedor do Flamengo fica meio desesperado ali, olha lá. Meio não, né. Meio torcendo muito otimista, né. Luciano, sobre o que falou agora há pouco o Riva, o Carlinhos hoje não tem no banco de reservas dois homens de meio campo que ele sempre usa e que até melhoram, às vezes, o toque de bola do Flamengo. Foram vetados pelos médicos, o Beto e também o Fábio Paiano. Sempre arce na cobrança. A torcida mancha verde aqui no Maracanã, presente, esperando o segundo gol. Um Flamengo, um Palmeiras. Euler, Júnior. Arce tá livre, tá livre. Isso, boa bola pro Arce. Tentativa com o Júnior Baiano. Passou por ele. E a bola fora, tiro de meta para o time do Flamengo. Dá um escanteio ainda, escanteio. É que o Klímer quis levar na conversa ali o juiz, mas não levou não. Domingo, a segunda partida decisiva do Brasileirão, 99. Para o Atlético, uma vitória e dá o título ao Galo. O Corinthians, pra reverter, no mínimo, tem que empatar ou ganhar. Quer dizer, empatando, leva o jogo pro terceiro, mas pra reverter a situação, tem que ganhar. Aí joga por um empate na próxima quarta-feira. Aí a cobrança pro time do Palmeiras. Sobrou. Gol do Palmeiras, gol do Palmeiras, gol verdão, Asprila. Faz o gol que o torcedor estava esperando aqui no Maracanã. Asprila, dois Palmeiras, um Flamengo. Esse gol é importantíssimo. Depois do toque do Galeno, a entrada, a saída do goleiro tardia. Já tinha batido lá dentro. Depois ele completou, mas já estava lá dentro o Rivelino. E merecido. E a bola pararam novamente, né? Impressionante. O Palmeiras ganhou todas essas bolas. Olha lá, ele saiu de trás, tranquilo. O jogador do Flamengo todo o torcendo, esperando não sei o quê. E merecido pelo que o Palmeiras vem apresentando até aqui. Passe do Galeno. Aquela história, né? De perguntar depois pro Galeno. Você fez consciente o passe ou botou a bola à frente, né? Mas de qualquer maneira, arrumou. Da mesma forma que o Maurinho fez o gol com o Juan. Você vê como é que são as coisas do Flamengo. Chega Marcos. Sensacional defesa do Marcos. Mas a intranquilidade do Flamengo, ele tá sem o tempo da bola. Tá saindo desesperado. E prejudicou mais uma vez o Flamengo. E o Asminha já estava merecendo esse gol, porque vem jogando muito bem. É um craque, é fora de série. Há muito tempo que ele não faz gol. Um gol importantíssimo pra ele do Palmeiras. Já completamos 24 minutos nesse segundo tempo. Dois Palmeiras. Dois verdão em pleno Maracanã. Um Flamengo. Euler. Zinho falta em cima do Euler aqui. O Maurinho segurou o Euler. Bande você novos caminhos. Sua garganta não tá legal. Flogoral. O melhor contra a irritação na garganta. A informação. Um detalhe importante do Filipão. Em dois anos e seis meses de Palmeiras. Essa é a sétima decisão que o Filipão chega com o time do Palmeiras. Dá mais ou menos uma média de uma final a cada quatro meses. E o Filipão ganhou três competições. Faturou a Mercosul, a Libertadores e a Copa do Brasil. E o César Sampaio faz grande jogada individual. Vai lá pra grande área. O Palmeiras mantém a pressão em cima do Flamengo, hein? Dois Palmeiras, um Flamengo. Reinaldo. Reinaldo. Botou à frente. Boa velocidade. Cruzamento é bom. A paz da Galil. O gol lá atrás dele estava exatamente. Leandro, a bola não saiu. Ainda dentro. Chance do Nego. Chance do Nego. Gol do Nego, Caio. Empata, empata, empata no Maracanã quando o Palmeiras mantinha a pressão em cima do time rubro-negro. Grande gol do Flamengo e grande gol do Caio que voou nessa bola pra cabeça. Que beleza. Dois Flamengo, dois Palmeiras. Uma linda jogada do time do Flamengo. Realmente o Palmeiras mandava no jogo. Aquele detalhe chamado contra-ataque. O Reinaldo puxou o contra-ataque. Ganhou na velocidade do Júnior. Vai ficar na velocidade. Fez o cruzamento. Sobou pro Leandro. Perfeito novamente o passe pro Caio. E agora se vai analisar. Merecia não. Pelo que vem jogando não. O Palmeiras é superior. Uma jogada isolada. Conseguiu seu gol de empate. Mas o Palmeiras já está aí. O jogo é maravilhoso no segundo tempo. O Arce. Dois a dois. Paulo Nunes. Só que tem um detalhe. Agora é a técnica e a vontade. Quer dizer, a técnica do lado do Palmeiras arrasa no time rubro-negro. Porque o gol surgiu na hora psicológica, Neto. É, uma hora importante pro Flamengo. Porque o Palmeiras dominava totalmente o jogo. Tocando bem a bola. Fez um gol muito bonito com a trilha. E num contra-ataque. O Júnior Bonano não conseguiu na velocidade com o Reinaldo. O cruzamento. E o Caio foi muito feliz no gol. 27 minutos. Você viu há pouquinho ali. Dois para o Flamengo. Dois para o Palmeiras. Júnior. O Flamengo vai fazer de tudo pra virar esse marcador aí. Que sabe do empate. É um grande handicap pro Palmeiras. Segunda-feira, no segundo jogo, no Parque Antártico. A vitória do Palmeiras, então, era pior, né? Por isso que eu falei que o gol saiu na hora que o time tava baixando a cabeça. Vizinho. E a torcida também tava baixando a cabeça. Levantou. Asprila. Que bola. Paulo Nunes. Olha só. Gol. O laço do Palmeiras no passe. Uma assistência do Asprila. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Calo Maracanã. Mas a jogada do colombiano foi fantástica. Três para o Palmeiras. Dois para o Flamengo. Olha o lançamento. Olha a visão do Asprila, Rivelino. É, o... Olha o seletor jogador, né? Que visão. Que assistência maravilhosa pro Palmeiras. E faz justiça pelo que o Palmeiras vem jogando. Perfeito. Deixou o Paulo Nunes na cara do gol. É a tranquilidade. Matou, né? O Clê meteu no canto oposto. Três a dois para o Palmeiras. Mais um em Flamengo. Chegou o Caio na boca do gol. Gol do Ben. Gol do Ben. Sensacional. Caio empata para o Flamengo. Meio minuto e meio depois. Numa tabela feita. Olha a entrada rápida. Júnior não acompanhou. Bateu no canto direito. Lá dentro. É um jogo de super times. É um jogo decisivo da Mercosul. E é o primeiro só. Neto, Neto. A melhor coisa a fazer é ficar quieto, né? Porque as duas equipes estão buscando gol. O Caio entrou muito bem. E a desatenção do meio campo do Palmeiras. Deixou. O Caio sozinho e conseguiu fazer o gol. E lá vem o Flamengo. Atilson botou na cara do gol. O Caio ficou de frente. Vai bater para o gol. Afasta a zaga. E a bola acaba saindo em tiro de meta. Mas que vontade do Caio Redeleno. É uma vontade. Não só ele. Com o Flamengo, né? Você vê. Duas arrancadas. Tem o Flamengo no segundo tempo. Aí os dois gols. Somente isso. Um aproveitamento 100%. É uma tabela perfeita com o Leandro. E o Caio bate muito bem. Agora você vê. O importante também. E o Flamengo no Senado. Taticamente as duas equipas. As duas equipas. Os dois treinadores. Colocaram os seus dois times. Ofensivamente. Tanto é que o Felipongo. Até falei. O Felipongo tem uma característica que eles conhecem. Muito mais retranqueiro. Ele coloca. Colocou o Elan na frente. Mas ele poderia colocar um homem de marcação no setor do americano. Então ficou um jogo aberto. E um jogo bonito. E vem mais coisa aí. Vem mais coisa aí. Aqui no Manacanã. Reinaldo ia para a grande área. Caio com a bola para o Reinaldo. Falhou o Galiano Júnior. Júnior estava colocado ali. Fez o corte para o time do Palmeiras. Célio Silva. Recuperação do bem. Atira o som. Três para o Palmeiras. Rogério. Zinho. Cada gol mais bonito que o outro. Falta em cima do Asprila. Falta em cima do Asprila. Mas é uma figura. Bande você. Novos caminhos. Brama. Edição do Milênio. Brama. Represca até pensamento. Complementação do Palmeiras com o Júnior. Sábado tem decisão no Six Soccer. Taça Brasil. Campinas e Atlético. Domingo, Corinthians e Atlético Mineiro. Segunda-feira. Palmeiras e Flamengo. Uma falta marcada. Cobrada rapidamente pelo Galiano Júnior. Daqui a pouco tem um sino e banho de prêmio para o Adolescente sem fuga. Lá vai Júnior. E para lá em fuga. Fugiu. Cruzou. O Maurinho botou para fora. Mais um escanteio. Mais uma bola parada. Independente se você é torcedor do Palmeiras ou do Flamengo. Mas o espetáculo agrada. 3 a 3. Seis gols. Grandes lances. Digno de uma final da Mercosul. A maior competição da América do Sul. Zinho. E o Flamengo vai atrás do gol. Já já está tentando. Olha a correria em cima do Euler. O Palmeiras também não interessa a Euler. Bandeirinha viu o que? Saída de bola? Foi o que ele viu, né? Cartão amarelo. É para o Leandro Machado mesmo assim. Isso. Aquela entrada que ele deu no Euler. Vão ser 13 minutos de muita emoção aqui no Maracanã. 3 a 3. Jogo aberto. Célio Silva. Leandro não passou pelo Júnior. Aí começa a complicar para o time do Flamengo. Asprila. Paulo Nunes. O toque refinado do colombiano. A visão que ele tem. Como ele protege a bola. Ela saiu de 3. Só que se complicou agora. Se complicou o Palmeiras, hein? Se complicou. Se virar do lado de lá. Piorou. Vai chegando. Vai chegando o Reinaldo. Vai batendo ali. Bateu para fora. Vem aí o Verão Vivo. Dia 26. A grande abertura dessa festa. Com apoio total do Perto Mansur. Levando para as areias da Orna de Santos. O Verão Vivo. Pioneiro. E o maior evento de praia do Brasil aqui na Band. Com organização do Paulo Ferreira. Zinho. Zinho. Vai passando. Euler. Arremessa lateral verde e branco. No dia 11 você terá os maiores nomes do futebol brasileiro. Lá na praia. Guilherme do Atlético. Galo. Grande Galo. Capitão. O time atleticano mais doutor. E outras feras. E olha só. Chega o Palmeiras. E o Diga Fernando. Jackson. Daqui a pouquinho no Palmeiras. Você viu que os treinadores estão aí gastando todos os trunfos. Três Flamengo. Três Palmeiras. É a primeira final da Copa Mercosul. Atilson. Velocidade é boa. Marcado de perto pelo Rogério. Foi. Empurrado. E olha só onde é que foi. Olha só onde é que foi. Não foi nem obstrução. Porque ele foi com as duas mãos no peito do Atilson. Grande momento pro Flamengo. Aí tá pintando. A torcida vai até se aproximando daquele lado. O torcida do Palmeiras tá calada atrás do gol do Marcos. Se bem que o Marcos já fez grandes defesas. Cobrança feita. Perigosa. Júnior Baiano. Júnior Baiano botou pra fora o novo escanteio para o time do Flamengo. Sai Asprila. Saiu Asprila. É isso aí. Cansou. Lógico. Correu muito. Movimentou-se. Desgastou. Contou muito. Só por esse motivo. Porque ele tá jogando um excelente futebol. Atilson na cobrança pro time do Flamengo. Na passagem. Um atrapalhou o outro ali do time do Flamengo. Sério Silva. Sério Silva. Ganhou. Chegou o Maurinho. Cruzou o Marcos. Ficou pra fora. Você vê que o Juan de novo perturbando a zaga lá do Palmeiras. Da subida com o Marcos. Ficou parado aqui do lado direito. Olha lá. Ficou vencido. Completamente vencido. Vamos de você lá, Buscarinhos. Conseguiu se recuperar. Euler aqui pro time do Palmeiras. Júnior. Euler. Passa errado, hein? Leonardo. Caio. Velostato Caio foi derrubado. E agora alteração no time do Palmeiras com a entrada do Jackson. Primeiro Mundial Interclubes de 5 de janeiro a 14. Um grande jogo pra você toda noite aqui na Band. Hora da sede de São Paulo com Corinthians. Real Madrid, Alnácer e Raja da Casa Blanca. Marrocos. E outro dia aqui do Rio, né? E do Rio, olha só. Maurinho chegou, cruzou, liberdade, tocou o Marcos. Aligou pro Bandeira, disse que não. Agora confusão lá dentro da área. Precisa ver de novo, precisa ver de novo. Olha o lance, olha o lance. A bola passou pelo Marcos. Tocou na trave. O Leandro vinha chegando, olha lá. Mas não entrou não. Quem cabeceou foi o Leandro. Essa câmera aí, ela é campeã do mundo. E o César Sampaio salvou a pátria, seu neto. A defesa do Marcos foi fundamental. Porque ele deixou no contrapé dele. Ele teve realmente uma desvoltura muito grande. E salvou o Palmeiras mais uma vez. O jogador bateu na rede e muita gente achou que era a bola que estava batendo lá dentro. Parece que era o Rodrigo Meio. O Rodrigo Meio dos 500. Olha lá. O Rodrigo Meio dos 500 agora vai pra trás, mas realmente não entrou. E o César Sampaio deu o toco. Na hora exata. Mas o Flamengo insiste. O Flamengo está com tudo, querendo a marcação do quarto gol aqui no Maracanã. Vai chegando com perigo. Olha aqui do... Pela direita estava o Rodrigo Mendes. Marcos, boa antecipação para a equipe do Palmeiras. Daqui a pouco tem Adolescentes em Fuga. Filme inédito, Cineband e Prêmio. 37 já se foram. 3 a 3. É, o Euler tem que marcar o lateral, boa. É, o Euler tem que marcar o lateral. Júnior. Segunda-feira, Parque Antártico, as emoções outra vez. Aliás, Palmeiras e Flamengo só fazem grandes jogos, hein. E gol que não acaba mais. Quer dizer, que beleza, hein. Célio Silva. Vai chamar o Leandro. Paulo Lunes foi ali para evitar a saída com tranquilidade. Maurinho. Caio. Maurinho. Toque de lado do Leonardo. O Atilson chega bem do lado de lá. Veja a fita de um lado e do outro. Jackson na marcação. Acerta o Jackson. Escanteia o Flamengo. É a hora que o torcedor acredita na possibilidade da bola parada. Já vai rápido para a cobrança. A rua vai para a grande área. Célio Silva ficou no meio do caminho. Arce. Olha a bola ficou por Célio Silva. Estava no meio do caminho. Bem Célio, bem Célio. Acende. Atilson. Beleza. O Reinaldo. Reinaldo desempata para o Nengo. Metendo no cantinho, no pé da trave. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. E virada. Rubro Negra no Maracanã. Arriba. A virada aí você vê o Flamengo por incrível em paz. Melhorou, Luciano. Melhorou. Começou a tocar mais a bola. A jogar depois. Principalmente depois do seu segundo gol cresceu o time do Flamengo. E aí agora é de gol para igual. Porque os dois times já vão abertos. Eu falava. Os dois times são dois times totalmente ofensivos e tudo pode acontecer. Agora o Flamengo está aí e está de parabéns pelo Flamengo pela recuperação, pelo futebol. Agora que vem apresentando. E temos ofensivo então quase perfeito. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. Uma vitória importantíssima. Perdi o jogo por 2 a 1. Essa virada da nova alma, nova força para o jogo de segunda-feira. E o Palmeiras pode reverter o quadro no Maracanã. Pode. Agora é só um detalhe. Agora é porque ele bateu pau para o Nelsinho. Eu critiquei o Nelsinho na mudança. Não mudaria. Mas ele que trabalha com o time. A gente sabe das ocuções. Ele deu certo. Está perfeita mesmo. Virou o jogo. Parabéns ao Nelsinho. O Nelsinho também tem o seu dedo aí. Bande você. Novos caminhos. Grande partida. Primeira final da Mercosul. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. Mas tem jogo ainda. Tem jogo ainda. Júnior. O Palmeiras vai chegando lá na grande área. Lance individual do Júnior. Ganhou do Caio. Outra vez ganhou do Caio. Só que agora já ficou sem ângulozinho. Sai da marcação do primeiro. É derrubado. Falta para o Palmeiras. Ali é um perigo danado. Neto. O jogo está demais, Neto. Está demais. E você foi muito feliz do Célio Silva. Que ganhou a bola no rebote. Tocou a bola para descruzar. E saiu o gol do Flamengo. Agora o Arce pode realmente empatar esse jogo. Que eu acredito que seria o mais justo. 4 a 4. Vai o pinão do Neto. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. Arce. Arce. Você se lembra do jogo contra o São Lourenço. Palmeiras vai vencer daqui a pouco. Edmilson. Edmilson preparado. Vai a marca quase de 42 minutos. Arce. Grande oportunidadezinho. Clemer está lá no canto esquerdo. O Arce podia bater lá no canto do goleiro. Pegou a barreira. Pegou a barreira. O Júnior. Levantamento para a grande área. Veja ali a sobra. Júnior Baiano bateu para o gol. Carimbou. Carimbou o Célio Silva. Outro cruzamento. Vai passando. Vai saindo. Vai saindo. Tiro de meta para o Flamengo. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. Nessa cabeçada aí do Reinaldo. Luciano. Pois não. Vai abrir de vez o jogo o Filipão. Tira o César Sampaio e coloca Edmilson. O atacante. Os treinadores estão abusados. Eles querem realmente o jogo para frente. Mas é a própria competição. O próprio Percosu faz com que os treinadores joguem no ataque. Ganhem o jogo. Até porque é um campeonato importante. Tem um prêmio excelente. E não adianta nada você ficar na defesa. Tem que jogar para empatar o jogo. Principalmente o Palmeiras. Bande você novos caminhos. vai a confirmação da substituição. Edmilson entrando no lugar do César Sampaio. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. As decisões continuam. Sábado. Six Soccer dentro do Bande Esporte. Direto de Campinas. Campinas. Atlético Mineiro. Domingo. Dia todo. Corinthians e Atlético Mineiro. Segunda-feira. O dia todo. Palmeiras e Flamengo. Uma observação. Já no entanto você ressaltou a raça contra a técnica. E realmente a raça do Brunegas foi. Hoje está sendo até aqui bem mais forte que a técnica. Está vencendo a raça. Maurinho. Vamos para 44. Para saber se vai ter acréscimo ou não. Maurinho na passagem. Derrubado. Falta que favorece o time do Flamengo. É fez agora o sinal. Aqui lá que reserva o Wilson Mendonça. 3 minutos. 3 minutos, Luciano. 3 minutos. 3 minutos. É chão que não acaba mais aqui. Do jeito que o estiro está aberto. Clemer. Baldovino é feito ali pelo Leandro. 4 a 3, Palmeiras. E vai arriscar de fora Marcos. Rodrigo Mendes. 4 a 3, Flamengo. Está aí o marcador. Claro no vídeo. 4 Flamengo. 3 Palmeiras. Vamos ver o Júnior. Bola colocada para fora. Arremesso para o time do Palmeiras. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Está valendo. O Nunes se mexeu. Só que tinham 3 jogadores no Flamengo. Está muito difícil. Agora sim a plaqueta é levantada. 3 minutos. Por trás. Acaba cometendo a falta de Aliano. Como não tem vantagem de gols. Flamengo também esqueceu disso. Eles estão querendo mais gols. É. Mas até que o Nelsinho já vai colocar um jogador de marcação que é o Jorginho. Vai fortalecer principalmente o setor do meio de campo. Mas o Reinaldo tenta passar. Não passa. Vamos ver a recuperação ali para o time do Flamengo. A Tirson. Tem que tocar a bola. Mas não tocou. Tocou de presente e de graça para o time do Palmeiras. Rogério. Se virar aqui o Palmeiras pode progredir com mais facilidade. Júnior. Passamento é bom para o Edmilson. Saiu o goleiro. Saiu mal. O Klemmer. O que ele foi fazer ali? Se complicou todo. Mais uma vez o Klemmer. O Flamengo com a mão na cabeça. Júnior. Levou bem Júnior. Vai chegando o Palmeiras. Está tentando o gol de empate ali. Zinho. Do lado é lá. Tentou ajeitar. Corta, Leandro. A recuperação do time verde e branco de Parque Antártica. Está lá o Palmeiras. A pressão é grande. Klemmer pega essa bola dentro da pequena área. Diga, Adson. É. O Carlinhos aí fecha um pouquinho mais o time. Bota o Jorginho em camisa 5. E tira o centroavante Leandro Machado. Vamos para 47 minutos. Praticamente vamos entrar no último minuto. Não sei nem se o Jorginho vai entrar, hein. Torcedor quer realmente que o jogo termine. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. Segunda-feira tem mais. Bom lançamento do Jorginho para a grande área. Maurinho. Mas a bola é do Palmeiras. O Flamengo está todo aqui atrás. Galiano. Terminou. Ganhou o Flamengo. Na primeira deu o Flamengo. 4 para o Flamengo. 3 para o Palmeiras. Agora fique com o filme Adolescentes em Fuga. Bande você. Novos caminhos. Novos caminhos.